Eu quero cumprimentar na mesa o presidente Jorge Soares Godinho, vice-presidente Francisco Doutorio de Moraes, primeiro-secretário William Soares, o senhor prefeito Alisson Sapo, o vereador de visitantes da Casa Cláudio Adorno, bem-vindo a esta Casa, os novos colegas, o jornal Vareseg, e em nome da Ângela eu quero cumprimentar todos os secretários e todos os presentes. Essa unição vem em reconhecimento do brilhante evento realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e em nome do Oscar, o secretário, e do William, o diretor de Cultura, eu venho parabenizar todos os organizadores que estiverem convidos, todas as escolas municipais, professores, gestores. Eu quero também deixar aqui um abraço, um agradecimento aqui em nome da professora Mônica Kuk, que é coordenadora de Doreto Rodrigues, pela participação de uma escola estadual, e dizer que o PVE, que vem aqui em parceria pela valorização da cultura, é um projeto em parceria da Cônia do Botanantim, que é assim, o único recurso que eles trazem é a formação para os organizadores, não vem recurso, então assim, vocês brilhavam, fizeram um grande evento, eu estive no período noturno, não consegui estar de período da manhã, por um compromisso pessoal, até que eu entrevi, eu não consegui, e estava assim, muito lindo, estive até com o governador Miguel Guilhas, estava aí o secretário, desculpa, o chefe de gabinete, o Alexandre, então eu quero parabenizar o prefeito, pelas escolhas dos seus secretários, pelo diretor, pelo diretor de cultura, por toda a sua equipe hoje, atuando na prefeitura, e quero deixar aí com uma mensagem final, que o Luiz Paul não tinha. A cultura forma sábios, a educação homens. Então, parabéns a todos. Aplausos 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 Obrigada.